Nessa última segunda-feira a prefeitura começou o pacote de obras Cidade Linda. E agora estou aqui com o secretário de obras, o Marcelino, para falar um pouco desse pacote e também já aproveitar a ocasião, Marcelino, para falar sobre as pontes da zona rural. Como é que está sendo feito o trabalho de recuperação dessas pontes? Olha, começando pelo Cidade Limpa, após o lançamento aqui na segunda-feira do programa Cidade Linda, nós começamos já no Jardim Tropical. Você for lá, as máquinas já estão trabalhando, nós estamos trazendo a escavadeira hidráulica para limpar as partes mais baixas e está lá a patrol, carregadeira, caminhão, pipa e a escavadeira que a PC está vindo para limpar as partes mais baixas, mais úmidas, que a patrol não fica sem condição de entrar. E a gente, terminando o bairro Jardim Tropical, vamos entrar no Beira Rio 2, Beira Rio 1, aí Boa Esperança, Bom Jardim, São Cristóvão, Planalto. Estamos pegando os bairros mais altos, porque ainda está chovendo bastante ainda. Você vê, ontem teve alguns pontos da cidade que choveu. Tem bairro que a gente tem que, infelizmente, temos que deixar por último, porque o Olímpico mesmo é um bairro meio baixo, que você vai trabalhar e fica pior ainda. E as pontes estamos recuperando, inclusive ontem terminamos aqui a ponte da 180 Sul, próximo do Laticínio, recuperamos ela, tinha uma semana ou mais. Estou aqui terminando também outra hoje, aqui no Travessão da Farol, que ele entra aqui próximo à Farol, ela faz uma volta e sai. Depois do Rio Anta, minha equipe está lá, executando aquela ponte. E aí nós vamos recuperar agora a da 196 Sul, depois 192 para 196, que é o Travessão, e 188, que são as pontes mais precárias que tem. E não tinha como mexer antes. Eu fui na 88 Sul, próximo ao 14, o rio estava cheio, não tinha como eu fazer uma contenção para encher de terra. Então a gente está esperando as águas baixarem para a equipe chegar nessas pontes. Ontem a nossa equipe de reportagem, o Marcelino Esteve, da 192 para 196, ali no Travessão. A gente acompanhou ali, viu que a ponte ali também está bem precária, a situação não está fácil. Inclusive, ela chegou a um ponto dela ali, que ela cedeu no meio, ali uma prancha. Então ela está no cronograma também. Sim, eu estive lá também e ela baixou um vão dela, a sapata baixou. Então para me mexer nessa ponte, infelizmente, eu tenho que esperar o rio o quê? Abaixar. Para me ver se estourou, se foi só a terra que abaixou, ou é madeira, ou eu tenho que mexer na superfície, ou na fundação. Então eu tenho que esperar esse rio abaixar mais. É a mesma coisa da 188 Sul. Eu estive lá também, o rio ainda está bastante cheio. Não é que está cheio fora da caixa, mas está cheio. É tampando as partes de sapata, de pilar. Então eu tenho que esperar essa água abaixar para a gente poder recuperar elas. Agora uma reclamação que eu venho acompanhando já nas redes sociais, o secretário, é a respeito da recuperação da linha 172 lá do sul. Inclusive tem algumas pessoas que estão postando e mostrando a situação, não sei se você já viu nas redes sociais, falando dessa situação. E o trabalho lá, como é que vai ser? Já está planejando de fazer algum trabalho lá? Inclusive o ponto que o rapaz mostra ali, está praticamente tampando a linha todinha ali com o mato. Sim, aquilo é 172, acho que depois do 15. É uma serra, todo final de chuva, do período chuvoso, danifica. Infelizmente rebaixar aquela serra não tem jeito. E os volumes de chuva foram muito esse ano. E danificou, mas a equipe vai começar a trabalhar também a partir de segunda-feira nas linhas vicinais. E dentro dos próximos 30, 40 dias, todas as linhas nossas vão estar transitáveis. É bem melhor para o pessoal que transita até a cidade. Na zona rural nós fizemos uma parceria com a agricultura, eles cederam uma patrol para a gente. E na zona urbana já estou lá com três caçambas, estou com uma patrol, duas redescavadeiras, escavadeira hidráulica e eu estou levantando o resto do equipamento. Sem dúvida, o que possa ser problema futuramente é diesel, mas equipamento para trabalhar vai ter sim, com certeza. Beleza?